E já tô com o outro aqui galera, vamos ver pra onde é né Aonde é pra coletar e pra onde é 11,90, 7km Aqui pertinho galera Do meu lado aqui Pra levar no rubalo galera Já vou dar até eu cheguei O estabelecimento tá aqui do meu lado Esse estabelecimento aqui galera Graças a Deus Pertinho ué Se ele encatar tá até pronto já Vou botar a moto ali Mais pro escuro aqui E vamos ver se ele tá pronto né galera Vou botar uma pedra aqui debaixo desse tripé Pra ele não afundar Já deu cheguei e apareceu que não tá pronto Mas as vezes pode tá pronto né Eu sempre gosto de ir lá Conferir Porque as vezes aparece aqui que tá pronto e não tá pronto E as vezes aparece aqui que não tá pronto e já tá pronto Então É sempre bom você ir conferir galera É galerinha Demorou um pouquinho aqui mas saiu Acho que deu quase uns 30 minutos de espera Mas Uma hora sai né Tem lugares que Realmente Atrasa mesmo Mas aquela questão né Que eu já falei em outro vídeo aqui Que não dá pra entender essa questão Que Tem lugar que só chama o motoboy Aparentemente quando tava pronto o pedido né E tem outros lugares galera Que chama o motoboy Que tipo Parece que nem Parece que o estabelecimento nem recebeu o pedido A verdade é essa São 8h28 Eu não sei nem que eu não aceitei esse pedido aqui Mas Rapaz eu acho que era mais Eu acho que era mais 8h Quando eu aceitei o pedido eu acho Já são 8h28 Mas vamos embora Não era 7h55 galera 7h55 Então tem mais de meia hora mesmo 7h55 quando eu aceitei o pedido São 8h28 Chegando aqui galera Pra fazer a entrega É um condomínio né Eu acho que eu nunca vi nesse condomínio aqui Acho que os carros passam por aqui Mas eu vou por ali Pra onde o GPS tá mandando né Diz que é um condomínio Mas eu nunca vi não Nesse condomínio aqui não Primeira vez A portaria ali Primeira vez galera Que eu tô vindo aqui fazendo essa entrega Tá vendo aí Sempre tem a primeira vez galera Sempre tem a primeira vez Não sei se é nossa portaria aqui Boa noite guerreiro Na verdade galera É um condomínio Que as casas são na porta da rua aqui Aqui é a portaria Mas subindo nessa rua aí Que eu vim agora Você tem acesso às casas Não sei se é os fundos Ou se é a frente das casas Nunca vi nesse condomínio aí galera Primeira vez E agora eu vou me arriscar E por aqui Eu poderia voltar por lá galera Quando eu vim né Vim na praia Mas por lá Não vai ter nada pra tocar E eu voltando aqui Eu vou sair na Melissa Machado né Que é a rodovia do Vinal E aqui provavelmente Pode estar tocando alguma coisa né Apesar daqui de ser mais Meio que perigoso né Vim por aqui Mas Às vezes a gente acha que Aqui é perigoso Às vezes o perigo tá indo Pelo outro lado lá E já não tem mais Praticamente lugar nenhum Mais seguro Mais uma corridinha Mais uma entrega né Perfeita Realizada por sucesso R$11,90 galera Se não me engano Essa corrida O valor dela Uma capivara galera E aqui galera Já estamos saindo aqui Na avenida já Aqui é Sai bem em frente Aquele condomínio Do lado do maior do Rio Esqueci o nome desse condomínio agora Aqui é o maior do Rio Já vim aqui algumas vezes já Paro apagado o carro Podiseu E aí É بر ukaseza Excerna Boa Boa